Vai ficando tudo pronto para a partida, nono pariu do programa de Whitney Stakes 2019, prova de grupão e pódromo de Saratoga, risco dos Estados Unidos, foi dada a partida para Whitney Stakes 2019, vai tomando a ponta Mononga, Rilha, Livra Cabeça, McKenzie, avança para fora, vai tentar a primeira colocação, Preservation, e se lá por fora em terceiro, Imperativo, por Juntas, Urquinterna, Corre em quarto, na quinta colocação, Corre em quarto, o Vino Russo, pelo centro do pelotão, Alasão, Corre em penúltimo, por Juntas, Urquinterna, dois Corres, Corre em último, e o Chida, e na ponta, Mackenzie, Preservation, e se avança para fora, vai tentar a primeira colocação, botou do lado do Mackenzie, tomou a ponta por fora, Preservation, e se libra a cabeça, pescoço de vantagem, meio coro, já tirando um correnteiro, na ponta, o Itunamante, Preservation, e se entraram pela reta oposta, Preservation, e se tem a ponta, um correnteiro, Mackenzie, Corre em segundo, a dois Corre em terceiro, de gol, a palavra, o Vino Russo, parece, Corre em terceiro, o Mononga, rir, desgraça a vantagem, por dentro dele, Corre em quarto, meio coro, Imperativo, nos paus, em quinta, um correnteiro, forward, Corre em penúltimo, um correnteiro, Corre em último, e o Chida, vão terminar na reta oposta, na ponta, o Compitor, Preservationist, mantendo um correnteiro, Mackenzie, em segundo, a dois e três, o Vino Russo, em terceiro, Imperativo, em quarto, Mononga, rir, em quinto, forward, Corre em sexto, e o Chida, mais próximo, na última colocação, vão pela grande curva, na ponta, Preservationist, mantendo, de luz, vantagem, Mackenzie, corre em segundo, Mononga, rir, por dentro, vai tomando, de golpe, a terceira, colocação, Vino Russo, corre, cabeça em quarto, e o Chida, lá, por fora, mais aberto, que todos eles, vai passando, para quinto, Imperativo, passou para na sexta, entração para o último, forward, vão se aproximando, da curva, chegando na ponta, Preservationist, avança por dentro, por frente, essa quinta, no Mononga, rir, avança, Mackenzie, avança, Vino Russo, e o Chida, contorna a curva de chegada, entra um pé na rede final, e toma a ponta, Preservationist, atacado pelo Mackenzie, 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 avança, e toma a ponta, Preservationist, segundo, Vino Russo, em terceiro, Yoshida, aberto, corre em quarto, Mononga, rir, em quinto, forward, corre em sexto, na ponta, Mackenzie, vai tirando, dois corpos, vem voando, mais Yoshida, Yoshida, avança, por fora, Mackenzie, ponteiro, mantendo os corpos, Yoshida, em segundo, Vino Russo, em terceiro, Preservationist, em quarto, Mackenzie, vai levar, meia dúzia, na banda, cruza, uma fata, no Mackenzie, em primeiro, Yoshida, Vino Russo, Preservationist, forward, Mononga, rir, imperativo, na última colocação, vitória, firme de Mackenzie, o meia dúzia, levo, o Mackenzie, tem quatro anos, americano, nascido em Kenduk, filho de Street Sense, e na Henry Model, por Pationville, cruzando aí, nos low motion, primeiro, também, para o Bob Buffer, de Joaquim Michael Smith, passando, Yoshida, número 7, em segundo, vai passar, Vino Russo, número 5, na banda, na terceira, colocação, oito, Preservationist, que ponteou, uma boa parte, do percurso, percurso, perdão, forward, foi, e o quinto, Mononga, rir, e o sexto, imperativo, o sétimo, é o momento, que o Mackenzie, domina, pelo centro, do pilotão, está tirando, dois corpos, e o Yoshida, o segundo, vem a frente, o Russo, Preservationist, ficou uma briga, lá atrás, em Tomonga, rir, e o forward, e o Mackenzie, firme, na frente, com dois corpos, levando, o Whitney Stakes, dois mil, e o senhor, não vem uma prova, de grupo 1, e o forward, Sanatoga, Hayscars, Estados Unidos, da América, aí, a linda partida, a tomar ponta, foi o, que vem ali, pela linha 3, aproximadamente, Mononga, rir, atacado, por fora, pelo, o, cavalo, o Mackenzie, entrado, direto, Preservationist, atacado, pelo Mackenzie, que domina, a situação, vindo ao Russo, começa, progrede, por fora, Yoshida, com tudo, mais aberto, que todos, eles, tomam a segunda, mas o Mackenzie, está muito firme, com, esse, Jocásio, Mike Smith, e cruza, e firme, com, dois corpos, Mackenzie, em primeiro, Yoshida, em segundo, um abraço, a todos, se inscrevam, no canal, Turf, em ação, muitas emoções, para vocês, canal, Turf, em ação, e você, tudo, a ver,